A vaidade Ah, sim Ô, Emilio, se fosse por vaidade, a gente não aceitaria enfrentar onda, cara A gente surfaria sempre as ondas Vira um Caio Coppola, fica falando sempre a favor do governo, fica crescendo Nossa, falou da casa Chamou o Coppola O Coppola é meu brother, mano Calma aí Você tá chamando nossa Calma, calma Mãe, que traíra, quando é pra dar entrevista, ele, ô Coppolinha, pode vir aqui O Coppola é meu brother, por isso que eu falo dele Por isso que eu tenho liberdade O Coppola é meu amigo, a gente fala horas no telefone, não tem nada a ver Eu tenho liberdade de falar isso, não tem nada a ver Mas eu gosto mais da Martinalha falando, que ela fala melhor A Martinalha, ela é mais sensata Eu tô aqui só observando A Martinalha, a Martinalha É da maconha, você é do barbitúrico, ela é mais serena Próximo bloco Vamos ligar pra Coppola Jairzinho Como é que você tá vendo aí? Tá triste, pô Você tá triste, Jairzinho, ó Eu não tô triste, não Eu só tô querendo falar uma coisa aqui Que o pessoal não...